Hoje, oficializando, eu realizei um sonho, rapaziada, de verdade, posso falar, sem ser desumilde, que eu tenho, não, pelo menos no meu gosto, o Jetta PSI mais bonito do Brasil, olha só. Rapaziada, eu tô absurdamente encantado com essa cor, parece um Midnight Purple, e cara, sério, o carro tá maravilhoso, todo mundo na rua pergunta se a gente pintou o carro, né? Verdade. Não tem jeito, cara, eles mandaram mais desse material. Surpreende qualquer um. Eu tenho 500 cores da Altaque, né? Aquele amarelo, meio dourado, que a gente se baixou. Essas cores são as mais novas, as 6, não, 7 mais novas, que é esse meio dourado, marrom meio dourado, o roxo, o azul, o vinho, esse azul que eu vou falar que é cinza, o rosa e o amarelo do Mercadoria. Eu escolhi, eu gostei muito do azul, tá ligado? O azul eu achei sensacional. Só que tem um problema, o azul já tem alguns Jettas, vinho, é lindo, só que o meu carro era vermelho, tá ligado? Então, não é tão diferente. Agora, roxo, cara, roxo ninguém tem, né? Roxo é o único no Brasil e, além de tudo, material que eles mandaram bem demais. Como eu disse, me apaixonei quando eu vi. E ainda com a roda champanhe, cara, apesar da roda tá suja, né? Mesmo gravando, eu não tenho que preocupar, mas a roda tá suja. Mas, cara, combinou muito essa cor de roda. Quem quiser envelopar, eu vou deixar o contato do monstro que envelopou, porque o que acontece, rapaziada? Eu tenho que envelopar rápido pra Autak poder utilizar o material como divulgação. Foi feito pela WTS, tá aqui aparecendo o Instagram dele e o WhatsApp também. Chama ele lá, faz o orçamento, porque ele não cobra caro. E já perde o material Autak, que é o melhor custo-benefício que tem no mercado. Eu já uso o Autak com a rena preta, vocês estão vendo aí na tela. O carro foi vermelho, depois foi a da Mantion, agora tá esse, acho que é Cosmo Purple, o nome. Pra quem quiser ter uma noção melhor, é como se fosse um Midnight, assim, tá ligado? Mas, é, o carro tá muito tesão, rapaziada. Eu fui lá pra Yuri esse final de semana, todo mundo ficou em choque. Nossa, Dani, o carro tá lindo demais, olha o reflexo no sol. Mano, o bagulho tá mal, rapaziada, sério. Ainda não tá pronto o projeto, né? Pra quem tá acompanhando, eu peguei o carro de volta, tinha sorteado, eu peguei o carro de volta, eu comprei o carro. Já trocamos a cor, já trocamos a roda, cor da roda, trocamos a turbina, vamos trocar o intake, trocamos o escapamento, trocamos o downpipe, trocamos o interior, porque o interior era branco gelo, na parte de cima a gente colocou lá o black, trocamos o cinto vermelho, agora tá com o kit GLI já, que eu mesmo tinha montado. Agora a gente colocou máscara negra, é verdade, a gente colocou máscara negra aqui e atrás também, ó. Aqui, na lanterna traseira, a gente também colocou a máscara negra, eu achei que ficou muito legal. E, cara, sério, rapaziada, eu não sei o que vocês estão achando aí, o que vocês estão vendo, o carro tá maravilhoso, tá maravilhoso. É uma combinação de coisas exclusivas, que agora sim eu posso falar que eu tô montando um projeto diferente, tá ligado, pra vocês. Eu ainda quero ver uma roda, talvez, mais tala larga, assim, pra ficar mais churubrindo, tá ligado, ia ficar muito da hora, vamos viajar. Imagina o Jetta com as talas largas. Isso tem incisão? Não, isso tem incisão porque eu também não consigo andar, né, montar o carro de 320 cv pra andar 60 por hora é foda. Não, pera, como assim não consigo andar? Isso é meio verídico, né, mano? Não, tudo bem, eu não consigo andar com o carro, porque eu não ando, acho que dá pra perceber. Justo. E aí, rapaziada, a gente ainda vai montar coisa, mano, eu vou mandar, eu ainda vou escolher a cor da roda, ver se eu deixo essa cor, se eu mudo, ainda vou fazer o float leap, a gente vai mandar fazer um float leap da gringa, que tá aparecendo aí pra vocês, tem o aerofólio da gringa também, que a gente vai mandar fazer, tudo lá na, agora mudou o nome, é 368 Garage, né? Acho que sim, tem respeito aí na tela. É que eles mudaram o nome, eu não sei qual é o nome novo, mas mano, olha isso, sério, olha isso, não tem como falar aqui na pintura. O logo tá perfeito, cara, tá perfeito, tá perfeito. O brilho desse material, o verniz desse material, tá sensacional, tá aqui, destruiu, cara. Ô, tem um azul, ó, vem ver. Tem um dourado aqui. Esse é um marrom dourado, né? Bem bonito, inclusive. Só que eu acho que ele não combinaria muito com o Jetta. Ah, é? Agora, esse azul aqui, ele ia combinar. Aí. Esse azul aqui, eu queria ver ele é bem bonito. Essa pigmentação brilhante ainda, né, velho? Porra, demais, velho. No Jetta combinou demais, mano. Foi? No Jetta, o roxo combinou demais. Combinou, né? Acho que é a exclusividade que pegou. Exato. Pode ser algo que, tipo, ninguém tem. Aí você olha, mano, o tanto de opção de cor que tem aqui. Não são todas, né? Aqui é uma parte do catálogo da Autaki. Eles têm muito mais. Mais uma vez, ó. Eu queria deixar escancarado aqui. Meu agradecimento ao Igor. O Samurai. Ao Savoni e a Valéria. Juntou eles três pra poder entregar o carro com a urgência que a Autaki precisava lá. Pra poder, tipo, mudar o material. E eles fizeram um baita de um trabalho, rapaziada. Vocês estão olhando aí o carro em detalhes. Ele ficou maravilhoso, tipo, bem montado. Tudo bonito. Tudo bonito, cara. Sabe quando você olha com tesão, assim, você fala. Caralho, é pior. Aqui, ó. Tá até com o adesivo deles. Só os motos tem esse adesivo deles na Aterropa do Ion. Na gasolina. Inclusive, foi um pedido meu. Falei, caralho, agora eu vou ter também. É, e não é só um, né? Tem o do vidro também. Ah, tem o do vidro, mas eu digo, tipo, a marca registrada da Rap Dead City, que é o WTS, é na tampa da gasolina. É. E, cara, assim, olha. Quer ver, ó. Vem de longe aqui, ó. Olha isso, rapaziada. Imagina, mano. O berinjelão. Tá ligado? Olha o cabelo do Jetta, agora é berinjelão, né? Nossa, isso aí. Berinjelão chegando no rolê, mano. Com essa grade do gelinho, ó. O para-choque do gelinho. Esse aerofilho, esse... É... O Falao, quase que era a linha de red. Roda de 19, Champagne, Rapid WBS. Suspa, turbina auto-avionis. Nossa, velho. O take da Race Chrome, o downpipe que a gente pegou na Nova Race. O interior que a gente fez lá na Fico Car. Cara, carro tá... Sério. Eu posso falar que agora tem um projeto, né? É. Não é roda de suspensão. Que roda de suspensão não é projeto, né? O Jetta a gente demorou bastante pra chegar nesse nível. Não que esteja lá grandes coisas, mas... Como eu disse no início do vídeo, mano. Pra mim, pra mim, dub, não tem Jetta ainda mais bonito que o meu. No meu gosto, assim. E eu tenho... A galera que me conhece mais próximo, assim, sabe que eu não tenho problema nenhum em falar quando tem alguma coisa mais bonita. Tipo, já quando o meu Jetta não tava tão no meu gosto, eu olhava alguns caras e falava, Mano, seu Jetta tá muito mais bonito que o meu. Tem vários caras que eu acho mais bonito do que o meu. Agora, com a junção de roda, suspensão, cor, preparação, tudo que eu tô montando no carro, eu posso falar que realmente, cara. O que que cê é? Cê conhece algum Jetta mais bonito que o meu? Nossa, parece que você tá falando no espelho. Por quê? Sabe quando a pessoa pergunta, ah, tem alguém mais bonito do que eu? Espelho, espelho meu. É sério, cê lembra de algum Jetta mais bonito que o meu? Pior que de cabeça, não. Eu preciso arrumar as rodas, né? Porque o japonês raspou as rodas. Ó, para, eu raspei uma. Cara, você raspou. E olha aqui ainda, se raspou não foi pouco não, ó. Não, eu vou mostrar porque é desgosto olhar isso aqui, cadê? Cadê? Aqui, ó. Não, não é esse aqui não. Aqui é assim, ó. Não. Aqui é o seco. Ah, caralho. Aqui, ó, rapaziada. Foi pouca coisa. Assim, eu falei que eu passei lambendo o chão, mas tá tranquilo, né? Marcelo, pode vir aqui antes de qualquer coisa. Tá no meio da gravação, já vou invadindo. E aí? Pra quem não conhece, Marcelo Souza. Beleza. Beleza. Antes de qualquer coisa. Você já mostrou o carro aí pra galera? Tá surreal. Tá surreal. Eu tava olhando daquela janelinha lá em cima que é a minha sala. Tá incrível. Incrível. Eu brinquei. Eu sempre falei pra todo mundo, quando eu vejo um carro mais bonito do que o meu, a gente tem que ter a verdade de falar, nossa, carro, seu carro tá muito lindo, não sei o quê. Sim, sim. Mas hoje, no meu gosto, não tem jeta mais bonito, cara. Entendo. Eu não conheço nenhum jeta mais bonito. Legal que ele ficou, combinou até com a roda, né? Que podia chocar alguma coisa, mas ó, tá muito fino o negócio. É, então, é isso que eu ia falar, o que você acha, montar um projeto desse, aí eu empresto no meu carro e o cara raspa as rodas? Ah, precisa falar isso pra todo mundo. Quem foi o barbeiro? Na parte de cima, né? Quem foi o barbeiro? É um japonês brasileiro. Não vou falar que não fui eu. Não, eu não sei. Eu vou me intrometer em briga de vocês. Mas tudo bem, agora a gente vai ter que reformar a roda. Tá bom. E você acha que eu troco a cor da roda, eu troco o verniz, vou deixar a roda fria? Seu gosto, Thiago? Eu olhando, eu gosto como tá, assim. Agora, se você vai mexer, te dá a oportunidade de mexer, o que você sugeriu pra ele fazer? Grafite. Grafite? Grafite que não esconde a roda, que não apaga ela. Tá. E que também não fica algo gritante em cima do roxo, né? Aparece mais. Mas grafite é mais um, não sei, minha opinião, grafite é mais um grafite. Grafite é uma coisa que você vai achar. Ah, eu queria fazer alguma... Você quer ter uma coisa mais exclusiva? Até porque eu vou tentar o que não tem essa cor. Agora com certeza vai ter, porque já tem um amigo meu com uma S3 que vai fazer. Ele manda as fotos do carro pronto, ele... Não demora, eu tô indo comprar. Onde que eu compro? Ele apaixonou na cor. Então, a rei da Carvan vai fazer a caravan dela roxa também. Cara. Eu vou falar aí uma galera, ela vai colocar os tons novos, né? Sim, sim, sim. Eu vou te falar, eu tô na Autark, eu queio, meu rapaz, eu tenho uns 4 anos. Uns anos, né? Uns 4 anos. Eu nunca vi uma cor tão bonita. A gente tem uma coisa assim na Autark, que a gente fala que é o Rap Revolution Film. É porque a gente sempre vai aumentando, né? A gente vai olhando mais longe sempre, né? Mas eu acho que dentro da proposta, assim, que a gente veio pra esse ano de trazer esse tipo de efeito, esse tipo de... Cara, parece pintura. Uma loucura, assim, né? Não que não era antes. Eu acho que a gente já tinha um resultado bem bacana com o nosso material. Mas eu acho que a gente conseguiu subir mais alguns degraus, assim, né? A gente conseguiu certeza. E você sabe que eu vou fazer meu carro já também, né? Também. Ontem a gente se encontrou, né? Na Avenida Europa, né? Enfim, e aí eu também já tô com o meu projeto saindo do forno também. Mas eu acho que a gente conseguiu atingir um nível de produto pra comparar com qualquer produto do mundo, assim. Dá uma foto com o Nicolinha, que você conhece, né? Sim, sou. Eu preciso confessar, assim, eu adoro os vídeos do Nicolinha. Eu adoro assistir ele, assim. Ele é muito besta. Ele é besta ou não, eu não sei. Mas eu achei ele engraçado, eu dou risada. Eu gosto do humor dele e fiquei muito feliz que ele veio prestigiar meu evento, assim, o Cambéia, que a gente fez agora há pouco, ele passou o dia inteiro lá apostando. E ele também ficou com essa impressão, né? De pintura, assim. Então, e aí ele encheu o saco. Ficou, encheu o saco o dia inteiro, quase que eu mandei ele embora. Ele ficou, não, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Aí ele falou, só não pega o roxo que eu vou fazer o roxo. Aí eu falei, já peguei, já tá terminando o carro. Aí ele, puxa, mas tudo bem. As cores novas são bonitas, eu vou pegar outra cor bonita também. Aí, logo depois que eu peguei o carro, eu tava do lado da Copaula. Aí eu liguei, o Edu não tava, mas o Bruno não tava. Aí eu falei, não, você tá aí, tô passando aí pra te mostrar a cor nova. Passei ali, meu Deus do céu, eu vou envelopar meu carro de novo. Porque ele acabou de envelopar o Zeto, né? Sim, sim, verdade. Ele colocou o preto e agora ele quer colocar o material novo. E aí, o melhor, à noite, no sábado, né? Sim. Sábado à noite. Liguei pro Bruno, você tá onde? Ah, tô indo pra pizzaria. Beleza, eu vou lá com você. Aí foi os três carros de novo para dar o TAC. O Clio, o Zeto dele e o Jetta. Só que, cara, o Zeto, é, já respeita a Zeta, todo mundo gosta. Ele é um projeto já, né? O carro por si só, né? Eu cheguei, os manobristas todos foram no Jetta. Ninguém foi no Zeto. Os caras, nossa, olha por esse carro e passa na mão assim. Sempre tem essa coisa de passar a mão, né? Todo mundo passa a mão. Todo mundo passa a mão. Aí os caras, nossa, de trás é carro. A mão também, mas, nossa, esse carro aqui tá bonito, cara. Os caras estão, tipo, todo mundo olhando pra mim. O Jetta chama mais atenção no cruzeiro, todo mundo aí. E eu quero ver ele lá fora no sol, aproveitar que tá um dia bonito. Hoje eu tô muito curioso, assim, pra ver esse carro lá fora. A cor dele muda muito de quando tá, tipo, o tempo fechado. Sim. E quando bate o sol. Tem hora que você pode olhar e achar até que é preto, né? O carro, assim, né? Dependendo do âmbito do celular. A gente tava na Avenida Europa, a galera parou lá pra ver. E a galera que me segue já sabia que eu tava com a minha carreira no papo. Então eles foram lá pra ver a cor do vídeo, né? Pra ver a novidade, sim. E aí, a gente tava até de longe, assim, uma hora conversando. Aí eles, nossa, vai se olhar daqui, ele parece um roxo muito escuro, quase preto, né? Aí eu falei, espera só um pouquinho. Aí passou a nuvem, deu o brilho do sol. Deu o sol, né? Aí eles, nossa, olha que roxo lindo, cara. Não dá. Muito bom. Não dá. Nunca, eu, sério, hoje eu olho pro meu carro e falo, cara, tá um absurdo. Conseguimos chegar perto, assim, do que eu sempre sonhei com o carro, sabe? Boa. O kit de helíquico que a gente tem, uma roda com uma cor que ninguém tem. O carro agora numa cor linda, cara. Linda, linda, linda. Eu adorava o vermelho. Aí eu falei, vou deixar vermelho, porque a gente podia trocar, né? A vantagem do momento é que a gente pode ficar fora que quer. Troca, tira. Mas eu gostei tanto do vermelho que eu deixei. Aí surgiu a oportunidade pra passar pra Damante. Sim. Aí eu olhei e falei, nossa, não, o Damante eu acertei. Agora eu acertei de verdade. Agora acertei de novo, né? Deixa. Coloquei o roxo, não, agora acertei. Daqui a pouco eu vou correr. Cara, eu não tô cansando de olhar, assim, tem uns ângulos que você vai vendo, 5 reais a tanto, cara. Você pega no contra-lãozinho. É, porque a gente tá com a luz na cara. Olha isso aqui, olha aqui. Tá bonito demais isso aqui. É. E assim, o Jetta não tem tanto vínculo, né? Igual alguns outros carros. Então não mostra tanto. Mas você pega a Audi S3, esses carros que tem mais vínculo no próprio da balataria, dá pra ser muito bitter, assim. Mas, ó, olhando daqui, a gente tem todos esses vínculos mesmo. Eu tô vendo 3, 4 cores diferentes, né? Tonalidades, assim, nuances de cor, muito legal. Não, sério, cara. Parabéns, aproveita o seu carro novo, né? Que essa é a situação, né? Carro novo. Carro novo, assim, por sim. Sim, sim. Mas eu acabei de comprar um carro novo. Eu sempre falo isso, aquela pontinha do capô, que você enxerga a cor do carro, a hora que você tá com a cor nova, te dá a sensação de estar dirigindo um carro. É sério, quando eu peguei o carro lá no Samurai, o Igor da Audi S3, aliás, que mandou muito bem, né, na instalação, pô. Carapão, carapão. É, rap that shit, mandou muito bem, muito bem. Ele, a gente tava com muita pressa, porque eu tinha um compromisso. A gente pegou o carro ali, falei, nossa, tá lindo e tal, mas deixa pra gravar pra gente falar, não tá, beleza. Peguei o carro e saí, só que tava tudo fechado o tempo. Na hora que eu peguei a Imigrantes, começou a dar o sol. Cara, eu fui pro acostamento, parei e fiquei me esticando pra ver o reflexo. Pra poder ver. Aí eu, já, já, olha, 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 olha o Guion, olha o reflexo, olha o reflexo, gente. E o Guion, nossa, tá lindo. Muito bom. Tá sensacional, cara. Na verdade, parabéns pra vocês. Eu quero ver no sol, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos dobrar o carro pra ver lá no sol. Rapaziada, vamos levar o carro lá pro sol. O próprio Marcelo da Autade quer ver o carro no sol. O carro já tá lindo. Agora vamos. É bonito, né? Nossa, tá surreal. E aí? Ah, bê, bá. Que bá. Que bá. Sabe qual é o melhor? Se você enjoa, você pode trocar de cor. Se raspou, você pode trocar de cor. Trocar só o adesivo. E outra, né? Pra quem acompanhou o último vídeo, sabe que ainda mantém a pintura do carro intacta, né? Porque te tirou, o carro tava com a pintura normal. Exatamente. Olha isso, véi. Ah, véi, para. O cara tá tão feliz com a cor que tá até indeciso com o ângulo. Não dá, véi, tá muito lindo, cara. Tá muito lindo. Seu carro é quadricolor. Não tem mais bonito. Não tem mais bonito. Já tá mais bonito, já não tem. Tipo, você olha, na conta lá da esquerda, olhando daqui, parece preto. Você olha aqui, ele cheio de brilho com um tom de roxo. Sensacional, muito bom. É a pintura nova. Envelopamento. E foi o que eu falei pra galera, porque te tirou o adesivo antigo. E quando tirou, a pintura tava intacta do carro. Então você ainda mantém toda a vantagem de estar com a sua pintura intacta. É o mesmo princípio do PPF que a gente fala, que é o Paint Protection Film. O adesivo também de envelopamento pra customização também protege o carro. E eu tenho essa sensação também. O último carro que eu tive, que eu envelopei mais de 30 vezes. A hora que eu fui vender, o cara olhou e falou, meu, a pintura tá nova. Até achou que eu tinha repintado o carro, enfim. Mas a sensação, né, de... Não choveu em cima da lata. Não tem nenhum tipo de interpédio que... Não tem pedra pegando porque pega o arroz do potente. Não tem pedra, não tem aqueles bichinhos que acabam marcando também o verniz, tudo isso. Fica novo novo. Muito legal. Tá demais. Mas eu até falei que tem uma coisa que muita gente não se toca, mas é uma puta vantagem. Eu já raspei o para-choque da frente e raspei o para-choque de trás. Eu fui tirar adesivo, colocando por cima e voltei pra casa. Pra zerar. Você não tem que acertar a cor, você não tem que ficar esperando a tinta ser casa. Tempo de verniz. Tempo de pintura. Tempo de pintura. Claro. A preparação, às vezes, da pintura também, né? Assim, eu respeito a pintura, porque tem projetos que eu acho que você consegue, ou efeitos que você consegue só com a pintura. Mas o envelopamento veio pra ficar também como uma opção muito legal, assim, de customização. E o mais legal, você pode trocar muito mais fácil, né? Eu acho legal que, pra quem acompanha nossos vídeos lá na Avenida Europa, a gente tá vendo cada vez mais carro passando com cor diferente. Sim. E aí a gente já sabe, porque a gente acompanha os envelopadores. Pô, esse aí acabou de envelopar. Envelopou de uma Audi TTRS, envelopou de verde-limão, um detalhe prata, passou lá. Aí você vê um Porsche com um azul. Ontem passou um roxo também. Ontem eu vi você... Uma GT-63. É, um roxão também, não sei se era pintura ou não, enfim, envelopado também. É, muito legal. Muito legal. As opções hoje estão cada vez mais bacanas. Inclusive, na hora que eu postei, a galera falou, pô, Dami, tá vendo? Deus te avisando pra você fazer o seu carro de roxo. Já tava roxo, só que eu não podia comentar. Então você vai surpreender a galera agora. Muito bom. Parabéns pelo carro novo. Parabéns você pelo caro novo. Valeu. Só aproveitei. Muito bom. É isso aí. Otaque na veia, galera. E até a máscara negra é da Otaque. É verdade. A ideia foi dela. A roda, ela falou, coloca champanhe. Aí eu acabei colocando champanhe quando o carro era cinza ainda, da Mantia. Aí ela falou, amor, coloca a máscara negra que o carro vai ficar bonito. Aí o Samurai, coloca ela pra gente. Ele colocou, não ficou bonito não. Mas você tá louco. Marcelão, parabéns pelo material, cara. Valeu. É muito legal acompanhar essa evolução. Gente, eu vou subir que estão me esperando lá em cima. É nice. Obrigado. Valeu, Marcelão. E aí, você já tinha visto esse material no sol? Já. Aqui eu vejo tudo. Realmente. Antes de todo mundo. Ali, ó, naquelas peças que estão lá no campo ali, meio bagunçado, tem material ali instalado de tudo que é coisa, já. Tudo que é jeito. E esse material? Porque eu sei que ele é mais grosso do que o normal, né? Dá um trabalhinho maior pra vocês, equipadores? Dá um pouquinho, mas, cara, o resultado final é muito mais satisfatório. Sem falar da proteção do carro. Que eu tenho um material de cor sólida por baixo, tem um transparente por cima que vai proteger de UV, que vai evitar que apague metalização e tudo mais. Mas, claro, isso tudo depende do seu cuidado também, né? Se você cuidar direitinho do carro, sem erro. Agora, se ficar lavando de um produto abrasivo, eu já não sei o que pode acontecer. Por isso a gente sempre faz um vídeo bula ali de durabilidade do material e tudo mais. Não quer dizer que a gente não quer dar garantia do produto. Quer dizer o quê? Que a gente, daqui pra lá, a gente não sabe como o dono vai cuidar do carro. Exato. É igual... E eu tive isso, cara. Com o vermelho, no início, eu ainda cuidava certinho. Depois, a gente começou num ritmo muito insano de gravação, não dava tempo de eu cuidar do carro. De cuidar do carro. E aí eu acabei, porque, tipo, eu ia pra três eventos. Um dia, nos três eventos, o carro sujava, eu tinha que lavar de novo. E acabava usando o que tinha na hora. E ele acabou perdendo um pouco do... Apaga, né? Aí, dá uma apagada. No adamante, eu já acordei ele bem melhor. Aí, agora, esse aqui, ó. Ele tá doido. Eu vou pagar o salário mensal por já passar pra ele, por lá do meu carro. Aí, já. Você viu? Já arrumou até um trampo a parte. Porra! Realmente, eu confio pra poder falar comigo, o carro, mas deixa ele bem, bem cuidado. Não, mas tá lindo o carro, tá lindo. Tem alguma dica pra cuidar dele? Tem alguma capa e larga guardada. Você quer passar o documento? Quer transferir pro meu nome? 70, agora é seu. Bora lá. Faço príncipe. Não, tá lindo o carro. Parabéns. Você tá louco. Eu tinha ainda anunciado pra um cara, lembra? Que eu falei pra você? Verdade. Eu falei, mano, dá 70 no carro que é seu. O carro tá 60 de tabela. Agora? Nesse setup que eu acertei, irmão? Isso é louco. Para. Tá aqui é só pro GTI, só. Não, é um S3, né? É. 4x4 na arrancada, dá bem com todo mundo, dando o bengador. Nossa, velho. Que tapa na cara. É sério, não vejo o GTI mais bonito pra... É. E o dono também, né? Não tem cadeirante mais bonito, né? É, mentiroso. É o traplético mais sexo do Brasil. É o exclusivão agora, né? É muito bom a sensação de você ter algo que o senhor fala, só eu tenho algo assim. Tem outros bonitos pra caralho, é, de gosto pra gosto, mas... Meu bem. Não, o jetão tá uma nave demais, seu louco. Tá top. Acertamos, hein, velho. Erra nunca? Boa, rapaziada. É o sinal. Já até pediram educadamente pra gente parar de gravar. Mentira, foi só uma alarme. Aqui a gente vai finalizando o vídeo. Parabéns, Altar. Se você quiser, chama o Higão aqui, ó. Já faz o orçamento do seu carro. Pede o material, tá? Que é um custo-benefício absurdo. E... Opa, é assim, ó. Mais uma produção com a hora do sol. Bora. Música Música Tchau, tchau, tchau.